Eu me formei em 1977. Em 1978, eu me registrei no Conselho Regional de Administração. E em campos já tinha um representante do Ministério do Trabalho, o delegado do Ministério do Trabalho, que representava o C.R.A., só que ele se representava o C.R.A. de forma muito restrita. Aí, com a saída dele, ele se aposentou. Eu vim aqui no Rio de Janeiro, falei com a Gilda. Com a minha nomeação como delegado do Conselho lá na região, aí eu comecei a ir no norte, no norte do estado, divulgando a importância do C.R.A. na região. E, inclusive, eu posso afirmar com toda certeza que a professora Gilda Nunes foi a precursora da divulgação do C.R.A. no interior. Ela foi muito atuante, ela era uma pessoa bastante empreendedora, ela procurava sempre divulgar a profissão em todo segmento. E foi uma pessoa muito importante na nossa profissão. Legenda Adriana Zanotto